A Catelli é uma indústria 100% nacional localizada em Limeira, há 11 anos no mercado, vem do segmento ferramentaria e há 4 anos está no segmento na produção de cones e sinalização rodoviárias. A Catelli aposta na participação na FISP desde a outra edição passada, onde geramos muitos contatos. É um local de grande visibilidade nacional e internacional, uma grande oportunidade para gerar contatos e fazer negócios. A Catelli atende as normas brasileiras de produção e as principais concessionárias rodoviárias do Brasil.